Essa história de honra no verão Cabedos tufridos agolando o boca Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito a sombra de um dega E aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você não sabe que você E você sente amor por outra pessoa E vejo que não tem E o seu pensamento comigo voa Fecha os olhos, diz E ao seu lado sempre estás feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder Já, 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 já Mas deixe seu olhar Na pressa de medo Do amor Oh, 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 oh Mas depois eu me lembrar do seu peito Eu quero que eu possa me arrastar em mim Oh, desde o chão do meu cheiro e sofrer E meus corpos me gozarem o peito O meu diabo da gente ganha o fim E o jeito que tiver, você será Só tenho com as coisas que me mandam E tudo que eu te perco, me diga E tudo que eu te perco, me diga E o que eu te perco, me diga E o que eu te perco, me diga Eu não sei se eu te perco, mas eu vou te perco Oh, desde o chão do meu cheiro Oh, desde o chão do meu cheiro Eu não sei se eu te perco, me diga